A CIDADE NO BRASIL 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 Alternatively, eu thieves, tão choque, tão parathy! Vou dormir! Isso. Ahnú, não vai, você! Vai aqui, ó! Abre a cadeia, né? Abre a cadeia, né? Abre a cadeia! Abre a cadeia! Abre a cadeia! Ai! Voltou a voresta! Voltou a voresta! Voltou o garibe! Voltou a voresta! Chegou a voresta! Voltou a voresta! Voltou a voresta! Voresta! A BABENA! A BABENA! Presta! Mudei volta! 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 Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Sireno, lá vai Sireno. Vai, bitanga. 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 É o que ele fiel! Fale! Fale aqui! Fale aqui! Vale aqui, Manolo! Fale! 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 Vai, equipe, agorde! Vai, equipe, agorde! Vai, equipe, agorde!